Acionando agora a Nayara Moura que vai falar ao vivo comigo no Balanço Geral. Vamos falar daquele acidente que matou um jovem de 18 anos, ele que estava na guarita de um prédio na Avenida 13, ali no setor Bela Vista, quando esse carro invadiu a guarita e acabou provocando a morte do jovem. Nayara, o que ficou confirmado, o que a polícia já concluiu? As duas motoristas serão indiciadas ou apenas a que entrou no prédio? Oi, Aloares, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem no Balanço Geral. Pois é, a perícia concluiu, foi concluída hoje, do carro da motorista que atingiu o jovem, o Bruno Marques, viu, Aloares? E a perícia aponta que ela estava numa velocidade média de 78 km por hora, quase o dobro permitido na via, que é de 40. Aqui ao meu lado está a delegada da DICT, a doutora Adriana Carvalho, a gente vai conversar mais com ela para saber como que estão as investigações desse caso. Então, a perícia que saiu foi apenas do carro da motorista que atingiu o jovem, né, que aponta, então, uma velocidade acima do permitido. Doutora, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Não, o laudo, ele foi um laudo completo, ou seja, ele aponta detalhadamente como ocorreu a dinâmica do acidente. A velocidade estimada, tanto de um veículo quanto do outro, foi um pedido feito pela Polícia Civil à parte, de modo a estimar essas velocidades para melhor esclarecer a dinâmica do acidente. Mas o laudo de local, que é um laudo detalhado, que traz as fotografias, toda a dinâmica do acidente, ele foi concluído. Agora, as duas condutoras vão ser indiciadas, porque uma já foi apontado que essa velocidade estava acima do permitido, e a outra acabou furando, né, furando uma preferencial ali, ou seja, as duas estavam erradas no momento desse acidente. Sim, da forma que houve conclusão do laudo pelo perito, ele já aponta como ambas as condutoras tiveram responsabilidades com base no resultado final, que foi uma vítima fatal. Para a gente entender, essa perícia do laudo da velocidade, ali é uma via de 40 km por hora, mas logo abaixo tem uma de 60, não é isso? Mas a perícia, ela aponta em média como estava essa velocidade, entre 68 e 78 km por hora? A perícia, ela estima essa velocidade entre um limite mínimo e um limite máximo, em que essa condutora pudesse estar naquele momento. E daí, com esse limite mínimo e o máximo, ela faz essa estimativa média. Então, o limite mínimo dela seria nos 68 km por hora, e o máximo ficou em 87 km por hora, dando uma média final de 78 km por hora. Como não há placas indicativas de velocidade ali no ponto onde ocorreu o impacto entre os automóveis, essa velocidade, ela é de 40 km por hora, de acordo com a natureza da via. Diante desse laudo pericial completo, como a senhora falou ali no momento do acidente, como ocorreu tudo isso? Acidente esse que acabou levando à morte desse jovem de 18 anos. Qual que é o próximo passo? As duas vão ser indiciadas? Como que fica agora, doutora? O laudo, ele não aponta só essas velocidades. Ele conclui que ambas as condutoras têm responsabilização criminal, e a responsabilização da condutora que trafegava pela S5, seria por causa da desobediência com relação à sinalização de pare. A condutora que trafegava pela T13, a conduta dela fica relevante por questões da velocidade, inclusive. Embora ela estivesse numa via preferencial e encontrou esse outro veículo como um obstáculo, já que ela trafegava na preferência, essa velocidade elevada que ela impôs ao veículo foi o motivo pelo qual houve o resultado de uma vítima fatal, porque ela não consegue parar o veículo, ela tem uma reação tardia com relação a esse veículo parar ou desviar de algum obstáculo que ela encontre. Nesse caso, especificamente, o obstáculo que ela encontrou foi o outro veículo. E essa velocidade elevada fez com que o veículo dela, ao invés de se conter dentro do próprio cruzamento, fosse parar dentro de um prédio, de um edifício. Então, elas vão responder por homicídio culposo, quando não há essa intenção ou não? Como que fica essa responsabilização criminal das duas? A Polícia Civil prefere esperar o resultado de mais provas que ainda vamos colocar nas investigações, ainda existem testemunhas para serem ouvidas. Então, o momento oportuno é ao final do inquérito. E o inquérito ainda não foi concluído. Obrigada, doutora, pelas suas informações, Olores. Então, a polícia segue investigando esse caso, como a delegada Adriana Carvalho falou, ainda colhendo informações para poder dar subsídios a todas as investigações. E a gente segue acompanhando esse caso, que chocou todo mundo, se lembra, acabou matando um jovem de 18 anos. Olores? Obrigado, Nayara. Obrigado aí, a delegada também. Isso mostra que quase o dobro, ou o dobro, dependendo da média, da velocidade permitida para a via, isso mostra realmente que tinha uma imprudência muito grande.